No Paraná, ao todo, 196 escolas receberam aprovação de pais e servidores para se transformar em escolas cívico-militares. Na micro-região de Francisco Beltrão, cinco escolas, duas delas no município de Francisco Beltrão, Beatriz Biavate e Vicente de Carli. De acordo com a chefe do Núcleo Regional de Educação, Maria de Lourdes Bertani, inicia-se agora o processo para a escolha dos diretores. O credenciamento dos interessados está aberto no site da Secretaria de Estado da Educação com critérios específicos. O professor ou funcionário tem que ter licenciatura, precisa ter no mínimo três anos de experiência como diretor ou ter feito curso de gestão da SED neste ano de 2020. Eles se inscrevem, haverá então o credenciamento, as entrevistas, todo o procedimento. Aí vai ser nomeado o novo diretor ou a diretora da rede da secretaria, né, do professor. Também vai ser escolhido, obviamente, daqui uns dias, da mesma forma, os militares que atuarão como direção, como diretor nessas escolas, junto com o diretor cívico e também os monitores. Ainda não há informações finais sobre matrículas, mas já tem algumas definições. Não poderá haver nenhum teste seletivo para alunos. Obviamente, então, será de que forma? Será assim. Os alunos que estão matriculados nessas escolas permanecem. Se eles não quiserem ficar, vão pedir a sua transferência para outra escola. Outros alunos de outros colégios que querem estudar nessas ambas, essas escolas cívico-militares, elas vão precisar fazer a transferência para ela. Número de vagas, essas questões, quando vai ser a matrícula, ainda estamos aguardando orientações. Acreditamos que na segunda quinzena, agora do mês de novembro, isto já vai estar resolvido. E também, os alunos que vêm do quinto ano para o sexto ano, da mesma forma, vão receber as cartinhas, como a gente diz, a indicação, que é o fluxo, dessas escolas de quinto ano, para essas escolas cívico-militares. Mas, se o pai ou a família não quer matricular, vai ter vaga em outro colégio, com certeza. Obrigado.